E aí Beleza meu mano. Não podia andar de skate aqui não, cara. Certo. Sabe? Só queria acertar a imagem ali, acertar o... É, mas aí não pode... Sim, é isso. Vamos respeitar aí. Valeu, desculpa aí, tá? Boa, né? Você é opção do canal que estava gravando aqui um tempo atrás? É, era possível que sim. Qual é o canal seu? É, o nosso é de casa, mano. Dei em casa. É esse mesmo. Pode crer. Eu vi vocês gravando ali na pistolezinha ali de trato. Sim. Você curtiu? Viu os vídeos lá? Eu vi os daqui que vocês gravaram aqui e acho que em Joinville. Cheguei a ver. Bacana, bacana. É isso, mano. E aí Talvez em outro mundo, outra vida Não será possível nesse tempo achar quem domina Perfeita postura na clara montagem de cenas Temas em revolução escrita Pena sem cinema Sem ser fantástico Sem precisar de mágica Uma só verdade Mágica na vida Na outra linha espinha que trava Arranha sangue e manifesta o parasita Estranhos poemas Famas de visão Intuitiva O pila guarda segredos O pila guarda segredos Grava sem erros Em números Dígitos de carne Não será possível Não será possível rescatá-los Não será Na outra dimensão A nossa revolução na vela Na guia A estrela na roda Digital da rua Talvez em outro espaço Não nesse Outro plano mental Pra ser sincero Não existe outra dessas A nossa casca Absorvendo a força Juntando as peças Quebrando regras Destruindo setas Alerta ao profeta Sem profecia Profetizando espaço morto Ouvidos em descanso Índices em bandas Energia no encontro do mestre com o santo Apacicando a guerra fria da desordem Destranco organismos E puro estado de choque Não alimentando fracos Querem ganhar o trono Deserdoar-se próprios Limitados ao abandono O aquecimento global De crampos Humanos A tecnologia em pau A paz em bomba surano Industrial orgânico Tanto continuidade Banindo a polvinhagem Sigo na vitalidade Metagorfoses Na cibernética Esferas bórbidas Surpando mentes Esqueléticas Sem fazer réplicas Ver a cidade Que discípulo Supervalor do caos Que investimentos vazios Consicionando em veias Cupidas Caladas Do frio ao quente Quem vê que se certas madrugadas A paz em quadro Desmiro A luz da lua Lixo é aproveitado Eternizando a rua Eternizando A fazer pegada Não canso de repetir Trate bem do seu amigo Tanto O que é que eu tenho? Compras Tanto A A A A A A Atenção Olha eu filmar! Eu tava lá atrás assim... Nossa, o bagulho parecia que tava explodindo... Não, 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 não veio não... Estão destruindo o banco aí, que porra é isso aí? Que porra é isso aí? Boa tarde, tudo bem? A gente filma o skate, a gente não tá distrimindo. Pode sair fora. Bora então, vamos indo! Tchau! 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 Tchau, tchau! Eita porra, mano! Caralho, o bagulho estourou aqui em mim, mano! Olha o cara jogou uma sacola de água, mano! Nossa, mano! Isso aí é vandalismo, tio! Não foi aquele ali não, mano! Foi de cima, mano! O bagulho veio muito de cima, mano! Nossa, o bagulho veio muito de cima, mano! Nossa! Nós nossa, o bagulho veio de cima! O bagulho veio com as mãos todos os endereiros! Tchau, tchau! Olha o bagulho veio aqui! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E o Caio aqui parece que é o travo Puta puta! Caralho! Não deu, hein? Puta merda! Aqui! O que queres? Abenço! 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 Abenço!